Professor, eu vejo assim, o senhor vir de séries e aqui enraizar a sua história, enraizar a sua vida profissional, enraizar a sua vida familiar, porque aqui o senhor conquistou o coração do seu Edivaldo e da Dona Edilza, porque se não fosse pela aprovação deles, você não teria encontrado o amor da vida do senhor. Então eles deram o aval, o abraço para o seu Edivaldo e Dona Edilza. Isso, Edivaldo e Dona Edilza é conhecido demais aqui nessa cidade. Nossa, Deus do céu. Então olha só, na verdade eu estudei com a minha esposa, eu conheci minha esposa na universidade, olha que maravilha, tá vendo? Mais um fruto bacana da universidade. Olha só, olha que maravilha. Eu estudei com a Jael, né, durante os quatro anos, mas a gente resolveu namorar só no último, acho que a gente tinha que divertir um pouco primeiro, né, David? Não, o foco era um, né, o foco era nem divertir, o foco era estudar. Isso, exatamente, mas a gente acabou que divertiu também. Aí que namoramos no quarto ano, voltei para a Séries, e quando eu voltei para a Séries, o que aconteceu? Olha só como é que foi a minha esposa vinda para a Niquelândia. Eu voltei para a Séries e fui trabalhar com o meu pai, meu pai tinha uma lanchonete, um restaurante, e eu trabalhava lá na churrascaria com o meu pai, na rodoviária de Rialba. Não sei se seja, muita gente aqui na Niquelândia já deve ter parado por lá para fazer um lanche. Então, o que aconteceu? Aí a Jael me ligou, falou, amor, na época só namorado, não era amor, né, era amorzinho por enquanto. Está precisando de professor em Niquelândia, Niquelândia cresce demais, estava começando o projeto Ferro Níquel aqui, né? Ah, sim. Niquelândia cresce e precisa de profissional, precisa de biólogo, você topa? Rapaz, ela perguntou se eu topava às sete horas da manhã, uma hora da tarde eu estava aqui. E por incrível que pareça, eu cheguei aqui em Niquelândia, era duas horas em ponto, desci da rodoviária, fui no colégio Êxito, mandei um abraço para a dona Ivonete, me deu a primeira oportunidade aqui. E eu estudei lá, tá? Isso. Eu fiz mineração. Mineração? Primeira turma de mineração do Êxito, fui... E eu dei aula para a turma de... Primeira turma de... Eu dei aula para mineração, meio ambiente e geologia naquelas turmas lá. Aí eu fui, comecei, eu com a mala, entrei no Êxito, a Ivonete me contratou. Aí eu com a mala ainda fui no Polivalente, a dona Perpediva, um abraço, Perpediva, me contratou também. O colégio Tira Dentes. E eu já cheguei na casa do meu sogro e da minha sogra com dois empregos, cara. Niquelândia era uma coisa de louco, não era, cara? Era, era fantástico, era fantástico. Era uma coisa assim que... E de lá para cá eu nunca parei, graças a Deus. O mercado de trabalho naquela época era muito aquecido, né? Nossa. Nossa, quando veio aquela onda do ferro-níquel, realmente foi um investimento de quase milhões, né? Então, automaticamente gerou emprego e a mão de obra qualificada era pouca, era muito pouca. Eu liguei para o meu pai, nunca esqueço disso. Falei, pai, aqui em Niquelândia tem um carro de som, de som andando na rua, contratando gente, falando, atenção, pedreiro, marceneiro, eletricista, professor. Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso foi em meados de 2007, por aí, 2008. Que loucura foi aquela, eu nunca tinha visto aquilo. E todo mundo arrumou emprego, eu vim, trabalhei, aí eu casei com a minha esposa, comprei minha casa, enraizei aqui e hoje já tem um filho adolescente que já está indo embora estudar já esse ano. E quer o quê? Fazer, como é que é o nome dele? Eduardo. Eduardão, abraço. O Eduardo canta, né? Canta. Cantando The Voice. Cantando The Voice. Pô, cara, nossa, tem um artista, olha aí. Tá vendo? Olha aí que louco. Amo a Niquelândia também. E vai fazer o quê? Qual que é o foco? Ele passou por um curso na área de informática, né? Ele vai fazer informática lá em séries. Ah, beleza. Vai lá pra casa dos avós. Vai pro Instituto Federal.